E aí galera, beleza? Code de terça-feira, nós vamos realizar V-Ups, Superman e L-City. Do minuto 0 ao 5, eu quero que vocês façam 110 V-Ups. Perna lá em cima, tenta encostar sua mão no pé, se você tiver dificuldade, flexiona um pouco a perna. Mesmo padrão, tira a escápula do chão. Vira de barriga pra baixo, do minuto 5 ao 9, máximo de esforço de Superman. Braços estendidos, pernas estendidas. Tenta manter suas pernas o mais próximas possível e não flexionar o joelho, beleza? Do minuto 9 ao 12, máximo de esforço de L-City. Quanto mais sua mão tiver na frente, mais difícil. Quanto mais atrás, um pouco mais fácil, beleza? No primeiro movimento, nos V-Ups, do minuto 0 ao 5, são 110. Se você terminar antes, você descansa o resto do tempo. Se você não terminar dentro dos 5 minutos, acabou, a gente passa pro próximo, beleza? É isso, beijo, tchau, bom treino.